Oi Bruno, tudo bem? Tudo bem? Vou pegar o controle aqui. Tá bom. Tudo bem, Munho? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tá tudo bem. Com você? Também. Você melhorou bem, Munho? Não teve mais nada, né? Daquelas coisas chatas que você teve. O ano passado, foi isso? Acho que foi, no 2019. É, já passou, graças a Deus? É, passou. É, que susto, né? Cada coisa que acontece, né? A gente é tão frágil, às vezes, né? Não descobriram o que é? Não sabe? Não descobriram? Jura? Nossa, menino. Acredito, foi um conjunto de coisa. Eu teria engolido um pedaço de osso, que parou na minha garganta, acabou infeccionando, aí causou uma paralisia, que dá em algumas infecções. Tá. Essa paralisia, ela, tipo assim, ela me deixava meio fraca, eu não conseguia controlar algumas partes do meu corpo. Tipo, quando eu sorria, meus sorrisos ficavam assim. É. Aí, eu tomei um antibiótico, só que esse antibiótico era muito forte. Aí, ele fez mal e eu comecei a vomitar sangue por conta do antibiótico. Nossa. Aí, foi uma coisa que eu fiquei com a hospital. Caramba, menino, eu, hein? Que susto, né? Nossa, a gente ficou tão preocupado, caramba. Sua mãe também, seu pai, nossa, foi um susto pra todo mundo, mas passou. Tá firme aí, né? Graças a Deus. Ah, essa vida é fofa. A gente é muito fraco. Se a gente parar pra pensar, o nosso organismo não é muito frágil, né? Qualquer coisinha pode deixar a gente doente mesmo. Não existe, né, pessoas, ó, fortes. Por mais que a gente se alimente bem, que tem os caminhos pra ficar forte. Muito frágil, muito frágil, eu acho. E o mais assustador é que a gente pode acabar contraindo uma doença nova. Tipo, alguma coisa que ninguém sabe. A gente vai ser, tipo, a primeira... A gente ser a primeira pessoa que pegou Covid. O que a gente vai saber? O médico não sabe o que é isso. Até descobrir, a gente possivelmente vai morrer. É. Isso é um inconstante, muito bom. Esse negócio de... Nossa, tem coisas assim que eu não entendo, né? Como existem, né? Vírus, essas coisas, né? Uma coisa tão... E que nos atingem, né? Por isso que eu falo. A gente é muito frágil, né? Muito, muito frágil. Caramba. Deveria ter mais resistência, né? Mas não tem. Oi, Nicolás. Tá tudo bem? Oi, Diego. Viu, Maria tá animado hoje, hein? Não, é que eu tô com sono. Sexta-feira, meu irmão. Bora, daqui a pouco. Não, é que eu acordei seis horas, eu fui correr, voltei pra casa, tomei banho. Olha, que bonitinho. É que geralmente eu corro à noite. À noite, tá. Ai, seis horas, eu acho que ainda tava tristinho. Eu acordei seis e meia, eu acho que tava tudo muito claro, assim. Mas eu dei mais coxinha. Eu levantei sete horas. Então, é, pra tomar um sol também, né? É. Mas tá, hoje vai ser aquele dia, né? Tomar um sol é sempre bom. É. Ai, tá bom, vamos lá. O bispo e o Renan tão entrando, aí a gente já vai iniciar, né? Deixa eles entrarem, aí a gente continua. Se vocês quiserem ir abrindo, hein? Na quarenta e oito, a gente vai finalizar os exercícios, tá bom? Com calma, aí tem bastante coisinha, eu acho, pra ler. Aí dá pra fazer nessa aula. Tudo bem, Renan? Tudo bem, bispo? Tranquilos? Uhum. Tranquilitamente. Então, vamos lá, meus anjos, na quarenta e oito. Conteúdo era poema, né? Concreto, tudo bem? E aí a gente vai finalizar. Vamos lá. Na quarenta e oito, exercício nove. Leia o texto para responder a questão. Vamos dividir essa leitura aqui em três, hein? Pra apertar aí, na sexta-feira. O Munhoz começa... A página é quarenta e oito, né, Prô? Não entendi, Nico. Quarenta e oito, né? Isso, isso. Beleza. Tá. Aí o... Deixa eu ver. O Nicolas pode ler, mas pesaço aí. E o Almeida finaliza, pronto. Pode ser? O senhor, eu leio até onde? Até Eruditas ou Pignatari? Isso, até o Pignatari. Depois, ó, dá pra dividir, deixa eu ver. O Nicolas, ele lê até Tom Zé. E o Almeida é o último pedaço, tá bom? Parágrafo. Ok. Bora lá. Rádio USP destaca a presença da poesia concreta na música. O programa USP Especiais mostra a influência do concretismo em canções populares e obras eruditas. A Tropicália foi a grande responsável pela aproximação entre a música popular brasileira e a poesia concreta. Movimento literário que tem como marco inicial o lançamento em 1952 da revista Noigrames, fundada pelos poetas Haroldo de Campos, Augusto de Campos e Décio Pignatari. Tá. Vai, Nífula. Essa relação entre a poesia concreta e a música do Brasil foi o tema do terceiro episódio da série Caminhos Sonoros, Uma Viagem no Tempo na Música Brasileira, transmitido pelo programa USP. É USP mesmo, né? Ou é USP? É. Cadê? USP, né? USP. Ah, é verdade. É, muitas coisas. USP, né? Universidade de São Paulo, ele está abreviando. Especial do rádio USP, 93.7. No dia 15 de maio de 2019. Entre a música tropicalista impregnada do concretismo, apresenta no programa Estão Acrilírico. Acrilírico. É, Acrilírico. De Caetano Naveloso e Cademar, de Tom Zé. Para o meio. Além da música popular, também a música erudita se inspirou na poesia concreta. Exemplos disso são as obras Beba Coca-Cola, o poema de Deco Pinatari, musicado em 1960 por Gilberto Mendes, em um movimento vivo. Outro texto de Pinatari, que recebeu a música de Willy Correa, de Oliveira, em 1952. As duas obras foram apresentadas no programa. Já? Tá bom. Tá. Vamos lá. É uma resposta pessoal de cada um. Vamos tentar cada um dar uma resposta aí. Vamos lá. Minha sua opinião. Qual é a importância de haver uma aproximação entre poesia concreta, que é aquela que a gente está vendo, né? Daqueles autores, né? Uma coisa mais moderna, tudo bem? E música popular brasileira, MPB. A senhora, isso chama por causa de... Ela acha que são juntos, vão juntas, por causa que precisa ser juntos, por causa que uma complementa a outra, sabe? Uma precisa de outra para ser sentida, mais ou menos assim. Pode ser, pode ser. Tá, quer mais? Vamos lá. Cada um vai falar o que acha. Se tem aproximação, a importância de haver aproximação. O que vocês acham aqui? Se é importante, se não é, e aí? Acho que é importante para a gente descobrir novos estilos de música, né? Novas... Sim, sim, boa. Boa, Gabriel. E aí? Eu coloquei, tipo, na cultura também, né? Sim, boa. Para a cultura, boa. O que mais? Alguém quer falar? Mas... Alguma coisa aí? Novos... Para abrir, para ter novos conhecimentos, novas culturas, o que mais, né? É importante. A música popular, ela já é bem conhecida, né? Ela tem um... Muitas pessoas já conhecem, curtem e tal, né? Então, essa aproximação e a valorizar a poesia, né? A poema concreta também, tá bom? Seria importante para essa valorização. Belezinha? Então, vamos. Releia esse parágrafo do texto. Poesia de Augusto de Campos, que chega aos 70 anos, informa. Renan, lê pra gente aqui. E aí? Estávamos iniciando nosso caminho e acho que ali os poemas ainda tem muito pouco a ver com o que veio a se chamar de poesia concreta, depois de uma longa conspiração dos três, Déssia e os Campos. Vamos lá. A palavra em destaque, né? Conspiração. Você acha que ela está entregada no sentido real dela, essa conspiração, esse trechinho? Ela está entregada no sentido real ou não real, metafórico? E aí? E aí está real, professora. Fica-se que como está... É real. E está real. É. Sim, ela está real. Espera aí. Eu estou pregando certamente o que eu estou falando. Você sabe o que é nesse contexto todo? Vocês lembram o contexto? Vocês sabem o que é conspiração? Quando você, tipo, pensa em algo, você pensa em algo, mas só que não está em sua mente, mais ou menos isso. Então, assim, você pensa, mas só que não aconteceu ainda. Não, não. Não. Uma conspiração. Eu acho que conspiração é quando um grupo de pessoas se reúnem para tentar conspirar a favor de algo ou contra algo. Isso. Tipo, os iluminatis que conspiram contra o mundo, sabe? Isso, isso. Então, é isso aí. Conspiração é isso mesmo. É tipo uma manifestação. A pessoa se juntou com o mesmo pensamento. Isso mesmo. Nossa, hein, Nicolas? Muito bem. Nossa, nossa. É isso aí, Nicolas. Então, conspiração seria isso, né? Uma manifestação, um grupo de pessoas se reunindo para reivindicar alguma coisa. Ou contra, né? Ou a favor de alguém também. Bom, então vamos lá. Vocês acham que... Então, esse trechinho aqui, né? Eu acho que ele está usando como comparação. Vejo um pouco aí. Essa palavrinha aqui. Ela está no sentido real? Eu acho que não. Eu acho que está no sentido de comparação. Tipo... Eu não sei se é figurativo, é certo falar assim? É, é figurado, né? No modo figurado. Sentido literal é o sentido real. Sentido figurado é uma metáfora, alguma coisa assim, né? Que é usado bastante em poemas, algumas coisas assim. Não é real. O que vocês acham? Lê de novo aí. Essa palavra está no sentido real ou no sentido figurado? Acho que ela está no sentido figurado. Tá, e os demais? Figurado também. Figurado. Figurado aí, sim, tá bom? Porque seria uma combinação que se faz entre pessoas, entendeu? Que não é bem o sentido de conspiração, né? Tá bom? Deixa eu ver. A união deles, tá bom? Então, não foi para causar nada de mal. Olha, uma conspiração, né? Você já pensa... Alguma coisa até mais agressiva. Aqui não, tá? Foi pelo bom sentido que eles se uniram. Fechou. De acordo com o texto, o poeta Augusto de Campos, ele se ressente, vocês acham, né? Quer dizer, ele se ressente por não ter tido no Brasil o mesmo reconhecimento conquistado no exterior? Vocês acham que ele se ressente? Ele cita alguma coisa? Professora, o que seria ressentir mesmo? Ah, fica chateado, triste. Tá com o ressentimento dele não ser valorizado aqui no Brasil, as obras dele? Acho que sim. É. Sim. É a lógica sim, né? Quem não ficaria triste. É, tá. Tudo bem. Tá, pode colocar. Sim, sim. Sim, né? Isso aqui a gente tinha comentado até, né? Na sua opinião, por que não houve esse reconhecimento? O que vocês acham? Na opinião de vocês aí. O que vocês acham? Porque ele focou mais na... E atingiu o público do exterior do que o próprio país? Não. 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 Por que que a obra dele, vocês acham que não atingiu o Brasil e atingiu outras regiões, né? Que o povo brasileiro não tem que o suficiente para entender? A gente não entende, né? É. Aí, Fê, amor. Manera um pouco aí essa sua resposta. Não. É, o pessoal não tem costume, né? De valorizar, de... E tem de outra forma. De obra. Eu creio, né? Eu creio que seja isso. Tudo bem? Não tem esse costume. Dá valor a outras coisas. Tá bom? Não é... Porque o povo é mais acostumado com o consumismo do que a cultura. E quando você é muito consumista, você acaba abraçando muitas coisas fúteis. Isso, isso, isso. Cada um coloca do seu jeitinho isso mesmo. E aí não tem a poesia, algumas coisas. Igual, não sei se foi com vocês que a gente viu, né? Acho que foi no oitavo, né? O brasileiro, ele não tem muito costume, sabe? Do que de ir em museu, de ir em teatro, né? Não é todo mundo. O pessoal, às vezes, vai lá, em algumas entrevistas que já teve, né? O pessoal vai e não entende nada das obras. Acha que o dinheiro foi jogado fora, entendeu? Prefere em outro lugar. Parando com bastante exercício. Vamos. Qual foi o maior reconhecimento de Augusto de Campos que ele recebeu lá no exterior? Vocês lembram que eu tinha que ir lá no texto? Lembra? Vou pôr aqui, ó. Peraí, também eu vou... Vixe, eu não vou pôr porque eu ainda não abri minha tela, não. É facinho, ó. Já esqueceram. Acha aí. Primeiro que achar aí já me fala. Eu vou pôr aqui. Obrigado. E aí? E aí? Caramba, está difícil de achar? O quê? Achou ou meia? Ah, não. Não dá para ficar nada, só isso. Entendi. Nada não. Vamos, gente, procurando qual que foi o maior reconhecimento. Foi o que ele recebeu. E foi o prêmio. Ah, o grande prêmio Genus Panones. Isso, isso. Isso, Anjo. O grande prêmio Genus. Exatamente como fala, Fernão. Tá bom. O grande prêmio, professora. Procura o Almeida. Não é possível que não achou. Vamos lá. Olha lá na apostila o nome. Está na penúltima estrofa. Não sei se torna para o final. É o último parágrafo. É o último parágrafo. É o último parágrafo. É o último parágrafo. Grande penúltimo. da seguinte forma. Três poetas do bairro das Perdizes que conseguiram aterrorizar a poesia brasileira. E fosse inserida uma vírgula antes do pronome relativo que. O sentido dessa passagem seria preservado? Você acha que se eu colocasse um que? Iria mudar ou não o sentido? O que vocês acham? Ou iria ficar o mesmo? Analisa aí. Uma vírgula antes do que. Ia mudar sim. Por causa que esse que está em sentido de conjunção. Ele está só ligando a frase. Então tipo assim. É o sentido. Só passa ligando a frase. Qual o sentido? Você vai analisar se vai mudar o sentido. Não analisar se é uma conjunção, se não é. O sentido. Se eu colocar uma vírgula muda o sentido? Analisa aí. Parece que não muda o sentido. Mas tipo. Ele não colocou uma questão só para escrever não. Pelo significado da vírgula né. Parece. Isso aqui não. Isso aqui não. Quer dizer que sim que muda. Isso aqui muda. Isso aqui muda. Não dá para escrever mais. Tipo. Três poetas do bairro das perdices. Que conseguiram aterrorizar a poesia brasileira. Outra vírgula. Fizeram. Parece que ficou incompleto se colocasse a vírgula. Parece que quando você coloca a vírgula. Você está explicando. Mas quando você tira a vírgula. Você já está tipo. Quando. Você está. Eu não posso falar como. Você só está deixando. Só está juntando a frase. Só isso. Tá. Tá bom. Ó. O sentido não vai mudar. Tá bom. O sentido não muda. Mas até o que o Almeida falou. Se eu colocar a vírgula ele fica mais explicativo. Tá bom. Ok. Então. Com vírgula. Ou sem vírgula. O sentido não muda. Tá. Então coloca não. É. A vírgula e esse que aí. Isso aí aumenta. Vai dar uma explicação maior. A pessoa vai entender um pouco melhor a explicação. Tá. Tá. Vamos lá. Uma poesia concreta aqui na 14. Quem que vai ler aí. Bem. Eu. Eu. Tá eu. Ovo novelo. Novo novelo. O filho em folhos. Na jaula dos joelhos. Infante em monte. Feto peito. Dentro do centro. Tá bom. E aí. É. Vou analisar com calma aí. Eu tive algumas. Algumas. Reflexões aqui. Quando eu estava lendo esse. Poeminha. Vamos ver o que cada um entende. Lê aí com calma. O que que é? O que que é? O que que é? O que é o que? O que é? Infante No joelho, infante Eu entendo como infante Por exemplo Infantaria, alguma coisa de soldado Eu vou pesquisar aqui o que é Infante, olhos também Eu acredito nisso Mas eu vou pesquisar Infante Fábio, eu duvido se eu lê De cima pra baixo, rápido Ok, então desafio Nossa Mas é pra ler Da direita pra esquerda É pra ler ao contrário Centro, duro, dentro Ah, Munho Não é muito o que eu falei Outro centro Bom filho de rei Bom filho de rei Tá bom? Título de nobreza É isso É título de nobreza Tá bom? Vai lá, Binho Centro do dentro Feito, feto Fonte Infante Joelhos dos jaul Anar folhos Em filho Ovelho Velho Novo novelo Ovo A certeza não tem nada a ver, mano Eu não entendi nada Mas tudo bem Tá bom É difícil mesmo Não é que eu entendi Eu concordo É, velho Sabe o que eu tinha De início Ó, quer ver? Deixa eu até Deixa eu voltar aqui no meu Peraí Deixa eu pôr de novo aqui No meu celular Peraí que eu saí aqui Não, não Quando eu li Primeira Cada um até pode ter um entendimento O meu foi esse Mas aí depois Eu vi que também Poderia ter outras Eu entendi assim Ó Que Ó Ovo no Ovo no velho Ovinho Em folhos Na jaula dos joelhos Infante Em fonte Feto Feito Dentro do centro Eu entendi que parece Um Por exemplo Quer dizer Que é um feto Que é alguma coisa Que está dentro Eu não sei Da barriga Eu entendi isso Que nem ovo Ovo Não sei Vai sair alguma coisa lá Não sei Um pintinho Alguma Não Ali Mais ou menos Ovo no velho O gameta Uma pessoa Uma coisa nova Que vai sair de uma pessoa Mais velha Eu tinha entendido assim Né? Infante Ponte Sei lá Um príncipe Alguma coisa Que vai Não sei Aí Pé Feito Eu tinha entendido Mais ou menos isso Eu fiquei Tentando analisar Aí Eu acho O lendo aqui Está mostrando Tipo Quando ele vai Nascendo aos poucos Tipo assim Ovo Aí vai O caminho Mais ou menos O velho É quando O primeiro É lá no gameta Mais ou menos Tipo Mas eu não vou continuar Senão vai sair um monte de malícia Por aí Tá bom Tá bom Ó Mas aí Depois eu dei uma olhada No O que significava Nesse poeminha Ele pode ser a transformação É Do velho No novo Tá bom Transformação Então é uma transformação Tá? Fica difícil de entender Eu achei Nesse sentido Transformação Do velho No novo Porque a gente ficaria aqui Algum tempo Para chegar nessa conclusão Né? Mas Tá bom Então ele usou Vamos analisar aqui Né? Ele usou É Tem muito espaço Em branco Né? Ele usou bem o centro Aqui Né? Se a gente começar A analisar Né? E Eu acho que não é a B Não Eu não Tipo do texto Eu acho que não é a B Acho que é a B A B de bola Isso Nós já Vocês Faz o uso O Ameida Acho que não é a B A professora É a B Ah, ele falou Acho que não é a B É a B Ele deixou muito espaço Em branco E Coisa que eles costumam, né? É Isso aí Confundi Aí eu pensei Pô Não deve ser Eita Ameida Tá E Então é isso Eles costumam Às vezes escrever Bem pouquinho Né? Beleza E deixar um espaço Da folha em branco Tá bom? Lá vai pesquisar Vamos lá Isso É um texto Acho que isso aqui Não precisa fazer Deixa eu ver aqui Pelo que eu Precisa pesquisar Tá perguntando Aqui Esse aqui Não ia precisar Fazer Tá Deixa eu ver O que que tem aqui Que horas são O que que tem Ainda Sorte que os próximos São bem pequenininhos, né? Olha Não vou iniciar Outra coisa Pra Trouxe também Não vai dar bem Em dez minutinhos Então, né? Então, gente Por hoje era isso Tá? Não vou ficar me estendendo Achei que ia demorar Um pouquinho mais Só que não Então a gente tá, né? Finalizando a postilinha Não adianta Correr Vai dar o tempo certinho Ainda vai sobrar tempo Nós ficamos com muita falta Parabéns E é isso Semana que vem A gente Finaliza aí na terça Tá bom? Senhora Você acha que vai conseguir Eu não sei porquê A gente parece que Tá regredindo Literalmente Matemática A gente parece Que tá vendo Coisa do sexto Peraí O que que você falou? E agora A gente tá vendo Coisa mais atrasada Eu disse Eu disse Tá perguntando Se você acha Que vai conseguir Terminar o livro Com o sexto ano E você falou Que eles estavam Muito atrasados E menina Eu tô acelerando Hoje, coitado Eles vão Eu tenho a próxima aula Agora Mas eu vou Eu vou terminar Nem que eu dele Eu tô indo A gente tem que voltar Pro sexto A parte, né? Sabe? Mas se precisar É que eles gostam De conversar Gostam de enrolar Demoram pra entrar na aula Eles fazem perguntas Assim Nossa Mas pior que minha Eu vou conseguir Eu tô me esforçando Ah, é complicado Com vocês Olha, sobra tempo Se eu fosse passar Essa atividade É que difícil E aí, aí Porque Eles mudam de assunto Toda hora E fica difícil Eles são muito bonzinhos Adoram Amo Mas Né? Demora muito Mas eu vou Depois eu conto Pra vocês A semana que vem Eu vou pegar firme Com eles Tá bom? Então, ó Eu vou finalizar Não vou ficar enrolando Aqui não Tá bom? Vamos Tomar um café aí Pra quem não tomou Fazer alguma coisa Tá bom, gente? Ó Beijo Bom fim de semana Só falta dois capítulos Pra terminar esse livro Meu Deus Beijo Bom final de semana Eu quero que a gente Faz mais um Rapidinho Nesse Aí Os dois são rapidinho Um tem seis questões O outro tem dez Bom E o que você tava falando Almeida? Você tava regredindo? Eu ainda tô entendendo É por causa É que assim, professora A matéria que a gente tem No ano Tem no sexto Literalmente No sexto ano A gente tá vendo O pessoal do ano No sexto ano Tá vendo o volume Matemática E a gente E a gente Tá vendo quase a mesma coisa Ah, tá Tá mudando os detalhinhos Tá bom Matemática A gente Sempre vai ter que retomar Sempre tem que retomar E vocês Vocês lembravam isso? E o volume É meio fácil Sim Sim Sim, é um negócio básico É básico É altíssimo Tem muita coisa Do nono ano Algumas coisas Que eu não lembro Muita coisa Do nono ano É revisão De tudo, né? A gente inova Do bagulho A professora de matemática Diz que não vai passar Aquela gente Que a gente vai No ano que vem Não Tamo no último Capítulo De matemática Aí vai lá Chega lá Pô Falou assim Ah, não vou passar Porque vocês já aprenderam Ah, é? Tá bom Tá bom Ah, mas sempre bom Não sei Relembrar, né? Não sei Às vezes alguém esquecer Ou refrisar Tá bom A gente tá vendo muito Esse finalzinho Até ia falar Pra vocês Poema Poesia Porque Eu Lá no ensino médio Vocês vão ver Muito Muito E muito Tá bom Eu não tô sentindo Poema É Se preparem Tá bom Pode poema Mas eu não tô sentimento É a hora de analisar Complicadinho, né? Tem uns que você Tem que colocar Sua imaginação ainda Tem uns que são mais fáceis Outros não, né? Pra quem gosta Tem facilidade, né? De interpretação Mas se preparem E Vai ser isso Anjinhos Bom fim de semana Se cuidem Aproveitem Juízo Usem máscara Não vão para o baile funk lotado Tá bom? Que eu sei que é o munho Eu já não ia antes Eu já não ia antes do coronavírus E agora? Sim Nem a pau Não vai mesmo Eu, hein? Eu não sei como o pessoal tem coragem, né? E no pancadão O Renan tem cara que gosta De um pancadão, hein? Renan, gosta? Ele gosta de sofrência Aquele pagodinho, né? Eita, Renan Cuidado, né? Lá, um godinho É o negócio de um frio na madrugada É O quê? O frio na madrugada Aquela música Ah, aquela música é linda Do Pé do sertanejo Boa, boa Ah, é linda essa música Eu adoro É triste, né? Então tá bom, Anjos Vamos finalizar Parece que é muito triste ainda Com a voz do cantor, né? Porque ele não canta normal Ele canta Uma voz assim Vai chorando Na música Começa a chorar No meio daquele negócio Chorar, mano Aí eu começo a chorar Aí eu começo a chorar É o Rio Negro, né? Que sou limões? Não é? Não sei É? Conheço a música Aquele grandão E o bem pequenininho Você não conhece a música? Tá bom, então Não, não ouvi a música Na verdade Você não gosta De nenhuma música? Não Não, eu não ouvi a música Ah, é assim Qual o nome da música? Presta atenção Ai, meu microfone Brincadeira É verdade, né? Esqueci que eu tô com a música Aquela assim No frio da madrugada É assim? Mais ou menos? No frio da madrugada Eu subo meu corpo Nesta cidade Quase fiquei louco Saudade é fogo E vai queimando aos poucos O coração No frio da... Sozinho na madrugada Já briguei com a sorte Falei com meu Deus Porque não vive amor Sem este amor Nada mais importa A vida perde a razão Boa! Olha que duvinha, hein? Mas você, hein? Gostado Ela é antiga já Mas é linda Muito bonita Alguém mais conhecia? Lembrou a Nicola? Não Nunca ouvi essa não Também nunca tinha ouvido Ah, linda Não, se eu e o Renan não conhecem Ah, é? Vocês gostam de música assim? Certamente O que vocês conhecem? Bem, Sofrência Não Olha a torre Pegada Não gosto da Sofrência Não, Renan Vamos ouvir uma música? Eu falei Não, vai ser uma música legal Tipo de balada E na hora que você coloca a Simone E se mora e cantando Ei, tá sofrido Ei, tá sofrido Eu gosto também Não vou mentir que eu gosto É legal Eu gosto também É, posso ter essa Não, aí o exemplo Eu tô ouvindo em casa E minha mãe Nicolas Você tá sofrendo? Mãe, eu não posso ouvir a música não, mãe O nosso eu coloco aqui também Fim de semana Parece que eu tô Como vai falar? Acho que ela se separou Eu não ouvi o que acontece lá da escola É, o povo deve falar Os vizinhos vistas Aí se separou E eu fico encantada Lembra daquela vez Que a gente colocou música na sala E a Fátima me briga com a gente Era na aula da Rose Acho que ela queria estar lá O more no bar Certeza Às vezes eu lembro Da risada sozinha Eu falo Ai, invejosa Né? O Munhoso não gosta muito O Munhoso Eu lembro a cara dele Aquele dia Ele ficou quieto Ali no canto Não foi? Não Ele participou Só quem não participou Foi o João e a Gabi Que naquela época era Na verdade Eu só tava comendo pipoquinha Ah, gente Eles não tavam sozinho Tava lá O Amelio tava lá sossegado Tranquilo Tá bom Eu falo Marília Mendonça Zenete Cristiano Eu amo Eu gosto de Jorge Matheus As meninas lá, né? Simônica e Mário Eu não conheço muito Jorge Matheus é muito legal também Eu gosto É, Jorge Matheus eu adoro Quem mais? Lejão Urbana Lejão Urbana A Lejão, vixi, eu amo Eu adoro música Eu curto de tudo Eu gosto de tudo Eu já ouvi algumas músicas Da Mamona das Assassinas Ai, que legal, Mamona Menina, eu peguei bem a fase Vixe, parecia uma doida De vez em quando Eu coloco assim Mamona Legal, Mamona Muito legal, né? Não dá nem pra acreditar Que todos morreram, né? Que coisa É Mas quem lembra daquela Lá que a gente ficava cantando na sala O nome dela é Jennifer Não, cara Como que é? Não, a Jennifer ficava com uma cara Mas a última Aquela vez foi isso que faz Quando a professora veio lá na sala Nossa, ela entrou igual, você é louco Ela quase quebrou, né? Vixe, você é louco Foi muito legal Vamos relaxar um pouco, né, gente? Vamos curtir um pouco Tá bom, então Ó, vou encerrar, tá bom? Tchau, bom dia Beijo Beijinho Tchau 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 Tchau